O Procurador de Justiça, Ailton Weck, escolhido pelo governador Ronaldo Caiado como Procurador-Geral, defendeu a ampliação da parceria entre Ministério Público e Tribunal de Contas dos Municípios. Weck visitou o TCM e aproveitou para convidar conselheiros e procuradores de contas para a posse dele, que acontece no dia 8 de março, às 5 horas da tarde, na sede do órgão. O TCM tem convênios com o MP na educação e também participa de operações de fiscalização nas prefeituras e câmaras municipais. O sentido é de fortalecimento dessa relação, mesmo porque o Ministério Público tem uma atuação conjunta no papel de orientação e até de prevenção das questões que envolvem os municípios. E a participação do Tribunal de Contas na atuação do Ministério Público poderia dizer que é vital. Por essa razão, nós vamos não só manter esse bom relacionamento que já existe, como também nós vamos aprimorá-lo de modo a poder atender melhor tanto os municípios como a sociedade. Fazer com que as nossas relações sejam cada vez mais estreitas, porque o que nós procuramos, na verdade, é justamente melhorar cada vez mais a gestão pública no Estado de Goiás. E nós temos no Ministério Público um grande parceiro. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.